Salve galera! Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, eu vou não, eu estou trazendo um jogo muito legal, Space Jam. Um jogo épico. Um dos jogos mais legais de basquete, na minha opinião, para o Playstation 1. Ele é da... Nossa, eu não sei falar esse nome. A Claim? Não sei lá se é isso. E ele é um jogo de mil novecentos e... Não sei dizer, acho que de noventa e seis. Não, não é. Não, não é. Não sei. Beleza, vamos jogar então um torneio aqui. Oh, muito obrigado! Opa! E eu vou jogar... Eu já escolhi automaticamente. O lado dos... Dos... Como é que chama isso? Dos Lulentuns? Não. Sei lá. Vamos escolher os personagens então. Girando e cantando. Temos o... Frangolino. Quem mais? Frangolino. O amigo Taz. Eu esqueci o nome dessa coelha. Nossa, o Patolino é ruim demais. O Pernalongo é bom. Esse carinha é uma figura que eu esqueci o nome dele. O carequinha. O porco. O porco é o... Como é que chama o porco? O presuntinho? Sei lá se é esse nome. Ah, tem o campeão aqui. O Coyote. O Frajola. O carinha que eu esqueci o nome. Que é francês lá. Esqueci. Bem, quem que eu vou? Eu vou com o nosso amigo... Pernalonga. Pernalonga. Ele é o capitão do time. Quem mais? Quem, 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 quem? Vixi. Vou pegar um legal. Um bem legal. Vou pegar o Coyote. O Coyote é muito louco. Tem o Papa Legos que vai ajudar ele. E quem que eu pego? Vou pegar o Taz. O Taz é da hora. O Taz. É isso aí. Vamos com o Taz. E vamos para mais uma tela de loading. Ah, não. Vamos não. Vamos começar... Os jogos. Eu... Eu acho que uma das coisas ruins desse jogo... É, não tem como fugir disso. Mas uma das coisas negativas... Pô, já vai começar o jogo. É... Peraí, peraí. Deixa eu entender. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Uma das coisas negativas do jogo... É que tipo... Os... Vai três pontos. Três pontos. Vai garoto. Vai garoto. O garoto. Esqueci como corre. Uma das coisas negativas... É que tipo... Os monsters eles são muito piores... Do que os... Vai garoto. Vai garoto. Vamos enterrar. Para dois. Os monsters eles são muito piores. Ah, lembrei como corre. Para três. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Para dois. Para dois. Toon Squad. Vamos lá, vamos lá. E isso desequilibra o jogo, né? Vamos ver, perna. Vamos, perna. Três pontos. O que? O que? Garoto. É legal a torcida, cara. A torcida é muito da hora. O que? Fala para o goaltender. Ah, não. Eu tenho que tirar isso. Pô, minha bola estava descendo. Que sacanagem isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, perna. É o perna, é o perna. Passa para o perna. Tá lá, enterrada. Esse jogo, cara, você passa horas aqui. Ah, derrubei. Vai, Taz, vai, Taz. É, nossa. Você passa horas jogando que é muito legal esse jogo. Nossa, pulei, deixei ali no meio do caminho. Vai, 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 garoto. Pula. Ah, maldito. Vamos lá, vamos lá, coiote. Passou, passou por todo mundo. Toma um combo que vai um especial. Nossa, faltava aquele cara pegar a bola. Escrevei o paraquedas na hora errada. Vamos lá, vamos lá, garoto. Agora vai, agora vai. Olha o tamanho desse cara azul aí. Não, sai de fora, sai de fora, sai de fora. É do perna, passa por perna. Toma, enterrada. Derrubei ele. Pô, o cara só acerta a cesta de três, meu. Vamos lá, Taz. Toma. É, um jogo bem simples, não é complicado de você... Nossa, derrubei o cara. Nossa, o que que é isso? Esses caras são elite, meu. E eu falei agora que eles são ruins. Toma um combo muito louco aqui. Vai amigo, faz a cesta. Não, 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 não. Ae, vamos lá, Taz. O coiote é o cestinho, mano. O coiote... Vamos lá, coiote. Pega a bola. Porém, pula, 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 pula. É, eu sou aqui o coiote aqui debaixo. Não tem nada a ver. Vamos lá, passando por todo mundo. Os especiais que é legal, né? Você... Você usar e ele tem um negocinho engraçado. Aparentemente eu só consigo fazer o especial com o coiote. Como é que eu mudo o personagem? Peraí, peraí. Vamos mudar o personagem. Beleza, vamos lá, Taz. É você. Travessando a quadra sozinho. Beleza, tamo na frente. Vamos roubar essa bola. Sai, sai, sai. Fez a cesta. Vai, Taz. Você que tem que... Nossa, que sacanagem. Vai pegar ele, pega ele. Não deixa não, não deixa não, não deixa não. Ah, não, cara. Vai lá, perna. Vai, perna longa. Tem o que ele enterra com a orelha, se eu não me engano. É bem legal. Não. Que golpe. Os Monstars vão levar por dois. Ah, não, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, vai acabar... Não, vai, 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 vai. 32x32, não pode deixar fazer a cesta. Derruba, derruba. Ah, que sacanagem. Vai, garoto. Ah, eu vou jogar a bola. O mais legal é quando acaba o tempo, você joga a bola, daí acaba o tempo. Daí a bola vai lá e... Normalmente você erra, normalmente eu erro. E o legal nesse jogo, olha só. Toda vez que dá o... É, como é que fala? Toda vez que tem o tempo, ó, você pode ver... Quais os pontos, os pontos não, os caras que foram tão melhores assim, toda... É, os pontos, ó, quanto ele acertou a cesta de três. Quantos pontos ele fez e tal. E tem um negócio legal também, você pode, tipo, se divertir aqui no... No... No intervalo aqui, ó. Space Race. Tem tudo isso daqui. Vê, você escolhe um, quer ver? Vamos ver. Qual que a gente vai? Vamos nesse daqui. Vamos ver o que que é. Ah, esse aqui, não lembro o que que é, mas vamos ver o que é. Tem um que você vai no vestiário, tem um que você... Brinca de acertar os bagulhos. Boa pra garota, vou... Ah, aqui é pra somar os pontos. Não, pega a bola, pega, pega. Ah, garoto. Cara, eu... Não, 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 pega a bola. Cara, eu tenho que fazer mais pontos que ele. Eu vou fazer mais pontos que ele. Vamos, rapaz. Não, faz, faz. Pô, o cara tá me destruindo, velho. Agora vai. Mais um, mais um bônus. Esse é pra... Não, 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 não. Agora, 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 garoto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Toma um bônus. Toma um bônus. É que eu tô com bônus, rapaz. Eu tô com sorte. Não, ele também pegou bônus. Nem vem, nem vem, nem vem. Ah. Ah, eu tenho que manter. É a vitória. Vitória para os tombs. E sempre que eu faço isso, eu acho que eu ganho alguma coisa. Será que eu ganho? Não lembro. Ah, tem substituição também, só que você só pode fazer, não? Depois de um tempo? Acho que depois do segundo tempo. Bem, não lembro. Eu não entendo muito de basquete também. Você que entende aí, você manja. Opa, derrubei já dois, já. Derrubei dois. Ele é o homem. É isso aí, galera. Eu vou... Esse aqui foi o... Reveal... Do... Space Jam pra PS1. É muito legal esse jogo. Recomendo você jogar. Bem, eu só vou trazer jogos que eu recomendo, né? Então... Meio suspeito isso. Eu vou ficar por aqui. Mas é isso aí, galera. Não, não pega a bola, não pega a bola. Nossa, rapaz, pegou. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Também adicione ele aos seus favoritos pra ajudar na divulgação. Ela sempre cai na mão do Monster. Esses seus comentários também aí. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Toma um de três pontos. E é isso aí, galera. Eu vou encerrando aqui com uma cesta épica do Tazo de três pontos. Ah, Tazo, que isso, velho. Vou encerrar aqui com a coisa mais... Épica do mundo. Vai lá, vai lá, perna longa. E agora? A cesta de três pontos do perna longa pra encerrar. É isso aí, galera. Eu volto na próxima. Valeu. Falou.